A Cucolê Búbê 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 Acucolê-bube, acucolê-bube, chico-luru Vendo-ninha, jolo-narulú Acucolê-bube, acucolê-bube, chico-luru Acucolê-bube, caunga-coro-mune Acucolê-bube, 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 acucolê-bube Amém. 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 O que eu disse foi que Deus é muito bom. Eu estava dizendo às pessoas que Deus é tão bom. Para aqueles que nunca tivessem, só para que você tivesse tido a tira e ver que Deus é muito bom. É tão bom.